Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje é um programa para falar sobre super-heróis. Melhor dizendo, para falar sobre The Ultimates, ou Os Supremos, ou ainda Os Vingadores do Século XXI, obra de Mark Miller e Brian Hitch, que revolucionou e marcou uma época. Não sai daí que eu acho que vai ser interessante, inclusive para quem não gosta muito de super-heróis, mas quer entender aqui como se constrói e se respeita uma grande história. Funky-over-funky, kinda hunky-super-heróis, a two-fisted-and-electrically-transistered-super-heróis, an exotically-erotic-and-aquatic-super-heróis, unparval-super-heróis-have-arrived. Super-powered from the forehead to the toes, watch them change their very shape before your nose. See, I can't strike in super-heróis, change to viking super-heróis. Ah, I'm dingin' reel, swingin' shield, flingin' super-heróis. They're the latest, they're the greatest, ultimatest super-heróis. The Marvel Super-Heroes Ever-Rose! Pois bem, e tem mais ou menos 15 anos que a revolucionária iconoclasta visão de Mark Miller para os vingadores ganhou as bancas de todo mundo. Mas antes de nos aprofundarmos aqui nos Supremos, é interessante falar de uma prática muito comum na indústria dos quadrinhos, especialmente depois que a DC Comics, em 1986, lançou a sua Crise nas Infinitas Terras, que foi o primeiro grande reboot da era moderna e que marcou toda uma geração de leitores. Aliás, em breve vai ter um programa especial sobre a Crise nas Infinitas Terras. Aguardem, é que tá dando trabalho pra fazer toda a pesquisa. Olha, e por que é importante aí explicar o que é um reboot? Primeiro, como eu falei, é uma prática bem comum na indústria dos quadrinhos, especialmente pra anabolizar as vendas. Já explico mais sobre isso logo logo. Segundo, porque pra quem acompanha aí o universo cinemático da Marvel e já se desenha aí o final dessa grande série de filmes que a Marvel criou junto com a Disney, muito já se discute que vai acontecer um reboot também no cinema. Então, é um termo, uma expressão ou uma prática que aí vai ficar muito evidente e muito na pauta dos principais veículos de comunicação nerds do mundo afora. Pois bem, mas então vamos lá, Dio. O que é o bendito do reboot? Bom, em primeiro lugar, como eu falei aqui já, o reboot tem a principal função de anabolizar as vendas. Normalmente você acompanha reboots acontecendo em momentos de grande crise no mercado dos quadrinhos. Por exemplo, a criação do universo Ultimate se dá em um momento em que a indústria perdia muito dinheiro, estava numa fase muito magra. Pra vocês terem uma ideia, em 1993 a indústria faturou algo em torno de 1 bilhão de dólares e em 1999 este valor aí de faturamento girava em torno, no máximo, de 300 milhões de dólares. Então, a indústria dos quadrinhos estava ali numa crise danada. E essa crise acontece muitas vezes porque a indústria não consegue atrair novos leitores. Então, o reboot vem aí já numa questão um pouco mais conceitual, é justamente simplificar uma cronologia permitindo assim o acesso de novos leitores aos personagens. Ora, e o que eu quero dizer com a cronologia dos quadrinhos? Imaginem que um personagem como o Homem-Aranha foi criado ali na década de 60. Então, um personagem como ele já perdeu uma namorada, já casou, já virou um clone, já teve ele aventuras que hoje, se você começar a ler, você tem todo esse background por trás. E aí você pode muitas vezes ficar perdido ao começar a ler os quadrinhos. Obviamente, isso se dá muito especialmente com as duas majors, a Marvel e a DC Comics. Tem muito quadrinho independente e mangás que tem histórias que se fecham em seus próprios arcos, o que facilita muito a leitura. Mas pensando aqui nas duas grandes majors, mesmo eu que já há um tempo não acompanho metodicamente o que anda saindo nessas duas grandes editoras, se começar a ler hoje um personagem qualquer, vou provavelmente ficar um pouco deslocado. Então, quando as editoras fazem um reboot, elas, em geral, elas zeram a cronologia e começam a história tudo de novo. Com isso, as editoras abrem aí uma janela para que novos leitores possam começar as suas coleções e não se sentirem tão perdidos assim. Obviamente, outras práticas bem comuns da indústria para anabolizar suas vendas é matar os personagens ou criar um grande conflito entre personagens, sei lá, Vingadores vs. X-Men, Capitão América vs. Homem de Ferro e por aí vai. Mas o que a Marvel faz de interessante naquele momento não é zerar a sua cronologia. Ela não pega as histórias do Capitão América, do Homem-Aranha, dos X-Men e zera essas histórias. Essa linha editorial continua. O que ela faz é, literalmente, criar um novo universo. Como se esses personagens, o Homem-Aranha, o Hulk, os X-Men, surgissem ali no começo dos anos 2000. E para recriar estes icônicos personagens da Marvel em pleno século XXI, a Marvel chama dois autores bem interessantes. O primeiro é o Brian Michael Bendis, que vai cuidar do Homem-Aranha, e o escocês chamado Mark Miller para cuidar especificamente, no primeiro momento, dos X-Men. E aí você já tem uma equação bem interessante, porque o Bendis é um cara que vem, justamente, trazer uma visão mais romântica, mais pueril para os personagens, ali, especialmente por conta dele cuidar do Homem-Aranha, enquanto o Miller tem uma reputação mais anárquica, mais iconoclasta, e ele começa ali um trabalho nos X-Men. Mas vai ser justamente quando o Miller põe a mão nos Vingadores que a revolução acontece. E o que é este tal de Mark Miller? Olha, ele ficou conhecido inicialmente por conta de uma série pela DC Comics chamada The Authority, que era um negócio extremamente radical, violento, politicamente incorreto, e tão politicamente incorreto que a DC Comics chegou a vetar uma história dele, e aí ele terminou saindo da DC. Fora isso, o Miller tem um universo todo criado dele, que se chama o Miller World, onde você encontra personagens como Nemesis, como superior, mais conhecidos do grande público, é o Kick-Ass e a Hit-Girl, e aí ele consegue realmente fazer o seu nome fora das Vingadores. Mas ali, naquele momento, o Miller vai justamente, o Miller, melhor dizendo, vai justamente trazer toda esta radicalidade, toda esta sua revisão dos personagens para essa sua reconstrução dos Vingadores. Mas aqui uma coisa extremamente importante do Miller, que é o seguinte, por mais que o Miller seja um cara anárquico, por mais que ele desconstrua o conceito do super-herói, que na verdade não é exatamente isso que ele faz, explico daqui a pouquinho, você percebe que ele tem um grande respeito pelo conceito do super-herói, especialmente por estes personagens criados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. E é justamente este respeito e esta compreensão para com os personagens que fazem dos Ultimates, ou dos Supremos, o grande marco daquele momento criativo do universo da Marvel. E a importância e a influência deste arco de histórias é tão grande que o próprio universo cinemático da Marvel é influenciado, tanto em seus conceitos, quanto em sua estética, por essas histórias. Ora, e por que isso? Porque o Mark Miller, apesar dele ser anárquico, iconoclasta, apesar de dizerem que ele desconstrói o mito do super-herói e por aí vai, ele é o primeiro a admitir, tem uma entrevista dele para The New Republic, que eu vou colocar aí para vocês, que os heróis ainda são um grande modelo de comportamento para as pessoas. E o que me atrai na visão do Mark Miller é que ele pega estes personagens extremamente problemáticos e faz estes personagens superarem os seus problemas para cumprirem aquele principal papel do heroísmo, que é você se sacrificar pelo outro ou por um bem maior. Ora, e essa é a própria essência dos personagens da Marvel. Se você pegar, especialmente ali nos personagens criados na década de 60, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Incrível Hulk, são personagens que, antes de serem super-heróis, eles têm problemas como nós. O Peter Parker é um adolescente que não sabe muito bem como se comportar, ele está preocupado em pagar o aluguel e manter seu emprego. O Hulk tem problemas, o Bruce Banner tem lá seus problemas emocionais e psicológicos que vão marcando a sua história. Os X-Men, não sei se tem aqui, mas tem os X-Men também criados ali naquele momento com toda a questão social de preconceito que engloba estes personagens. Enfim, são problemas que todos nós conseguimos nos identificar. Aliás, aqui talvez a grande diferença entre o universo da Marvel e o universo da DC Comics. A Marvel tem esses personagens que não só combatem o crime, mas combatem os problemas diários que muitas vezes nos atormentam. Enquanto, do outro lado, a DC Comics tem esses grandes personagens que são como quase semideuses, que habitam a Terra, e cujos problemas são derrotar os grandes vilões ou as grandes ameaças galácticas. Aliás, a DC Comics só vai colocar o pé no chão, digamos assim, trazendo um pouco de realismo para as suas histórias, justamente ali na década de 70, devido ao sucesso da Marvel Comics naquele momento com as suas histórias mais realistas. Aliás, um grande exemplo disso na DC Comics são o arco de histórias do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde. Mas voltando aos supremos do Mark Miller. Bom, se fosse apenas uma história iconoclasta, desconstrucionista, satírica, o Mark Miller não teria marcado tanto o universo dos quadrinhos, porque afinal já tinha, por exemplo, o Watchmen do Alan Moore. O que marca realmente a obra do Miller, e o que a torna importante para nós, é o seguinte. E qual a primeira coisa que o Mark Miller vai fazer? Ora, ele vai justamente ressaltar os problemas dos personagens, os seus defeitos morais. Ele vai fazer com que esses personagens apresentem-se de forma tão problemática para nós, que naquele momento em que eles realmente se tornam heróicos, nós nos sentimos realmente tocados com isso. Porque são personagens que não só enfrentam grandes problemas, mas eles enfrentam grandes defeitos pessoais. E só ao superar esses defeitos é que eles conseguem ser realmente heróicos. Segundo ponto, ele entende a essência, a alma desses personagens. Isto é, por mais que ele faça uma abordagem radical dos personagens, essa abordagem ainda é fundamentada na mitologia desses personagens. Isto é, qualquer um que comece a ler essas histórias, reconhece as grandes características dos personagens, elas permanecem. Alguns exemplos. Ele tem o Bruce Banner e o Hulk. E o que ele faz? Ele estressa o problema psicológico do Bruce Banner. Ele estressa a sua fragilidade emocional. Ele estressa a sua timidez. Ao mesmo tempo, o seu incrível Hulk vai ter uma brutalidade tão chocante que beira até o pornográfico. Não daria nem para fazer um filme com esse Hulk do Mark Miller. Mas que, à medida que você vai lendo a história, você vê o quão sentido faz este Hulk extremamente visceral. Mas o que realmente chama a atenção dessa construção é que está lá também a ideia de um personagem que, essencialmente, se sacrifica pelo bem dos outros. Outro personagem é o Tony Stark, o Homem de Ferro. Está lá a arrogância, está lá a bebedeira, está lá o sexismo. E, ao mesmo tempo, há aquilo que nos fascina. O homem célebre, o grande playboy, o cara que está ali, mas que ainda tenta fazer o bem porque ele percebe que a sua vida não vale nada sem praticar o bem. E, assim, o Miller vai tratando todos os outros personagens. O Homem-Formiga, a Vespa, o próprio Thor. Mas é com o Capitão América que o Miller dá realmente o seu toque genial e ele mostra o quanto ele respeita este universo. Por quê? Bom, porque o Capitão América vai ser justamente o norte moral dessa história. Isto é, se você tem aí esse grupo de desequilibrados compondo-se em uma unidade de ação paramilitar construídas pela SHIELD, você precisa de alguém que claramente enxergue o que é certo e o que é errado. E é interessante notar como o Miller resgata certas concepções do Capitão América que mesmo grandes nomes como o John Byrne, às vezes, deixam um pouco de lado. Por exemplo, o Capitão América é, antes de tudo, um militar, um soldado. Ele é extremamente patriota e, ao mesmo tempo, um grande estrategista. Então, essas características do Capitão, o Miller ressalta muito bem. Mas ainda, como eu já disse aqui, a questão de que o Capitão América é o homem que tem um norte moral dentro da história. O terceiro ponto que diferencia este arco de história dos Supremos é o modo como o Mark Miller e o Brian Hitch dão tempo à história. O modo como eles vão construindo edição em edição, a tensão e a problemática da história. Então, você demora até acontecer a primeira ação dos personagens. Existe uma questão ali sobre a identidade do Thor que só depois de muito tempo você vai saber se o Thor é realmente um deus asgardiano ou se apenas é um alucinado que está ali a perturbar a vida das pessoas. O quarto ponto é a arte do Brian Hitch, que não apenas detalha cenas de ação de forma brilhante, como, por exemplo, existe uma luta ali entre o Mercúrio e uma velocista, que é fantástica, que você precisa parar para ver até com calma, ou ainda quando ele faz algumas brincadeiras, como colocar o Clark Kent, a Lois Lane e o Jimmy Olsen fazendo a cobertura de um evento social dos heróis. E, por fim, a iconoclastia, a radical visão do Mark Miller para esses personagens. Mas, importante, ele não perde de vista a tradição, a mitologia. Ele respeita isso. Tanto que o seu final, o final da saga, ele se inspira simplesmente no Poderoso Chafão 2. Pois é, é uma forma dele mostrar ali todo o respeito dele a esses personagens, a criação do Stan Lee e do Jack Kirby. Bom, e para quem quiser ler Os Supremos e procurar por aí, existe, obviamente, a edição americana, gringa, que é esta mega edição aqui. Mas, aqui no Brasil, ainda é possível encontrar, saiu em dois volumes, aqui o volume 1, aqui o volume 2, aqui pela Panini. Esses dois volumes, eles trazem a criação do Mark Miller e do Brian Hitch. Existe um volume 3, que é este aqui, mas eu não o recomendo. É uma história extremamente pobre, ruim, escrita pelo... cadê? Pelo Jeff Loeb, com a arte do Joey Madureira. Mas, sinceramente, eles não entenderam nada do que o Mark Miller criou. Eles vão só para o lado da avacalhação e do radicalismo, mas eles esquecem toda a construção de uma boa trama. Então, e a arte, eu acho bem pobrezinha, especialmente em relação ao que o Brian Hitch faz. A meu ver, o melhor epílogo para a saga dos Supremos é essa história aqui do Jason Aaron, com uma história solo do Capitão América, em que o Capitão vai enfrentar o Bazuca, o Capitão América do Vietnã. É uma história bem interessante, que paga um tributo aí à visão que o Frank Miller, inclusive, tem sobre o Capitão América. Bom, e como tudo que faz sucesso, existe aquela maldição entrópica de se explorar esse sucesso até o último bagasta laranja. E é exatamente o que acontece com o Universo Ultimate. O pessoal explorou até o não poder mais. Independente do final catastrófico e meio bocó do Universo Ultimate, este arco de histórias criado pelo Mark Miller e pelo Brian Hitch merece um lugar na história dos quadrinhos. É isso, pessoal. Um grande abraço. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.